Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Last Day of Survival. Explode o like aí se você tá gostando dos vídeos. E vamos galera, continuar as nossas aventuras aqui. Agora voltei pra casa e vamos fazer a nossa cama, né? Crafty. Crafty, cama. Temos fornalha que precisa de gasolina. Gasolina a gente faz com fibra e gordura animal. Not enough animal fat. Como assim, mano? Eu já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Backpack. Temos duas gasolinas. Só duas. Ah, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Tá fazendo. Beleza. E vamos colocar a nossa cama aqui. Galera, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, quem não é inscrito. E me seguir lá no Facebook, lives todos os dias. Beleza, fizemos gasolina. Dez gasolina. Que o resto? Aí, eu coloquei. Tá faltando. Nossa, 30 gasolina, cara. Aí, demais pra mim. Fazer um baúzinho pra guardar as nossas coisas, galera. Isso aqui mesmo é de pesquisa. Onde que a gente ia achar esses spares aí, cara? Deve ser... Deve ter alguma radiação também, igual... Igual no Rust, né, cara? Alguma radiação. Eu vou botar o baú aqui. Use. E vamos transferir tudo pra cá. Tá, transfer. É, esse aqui não pode. Vai. Deixa a comida. Ah, eu percebi, galera, que... Ontem, eu tava com comida aqui no vermelho, cara. Ah, no último vídeo, ontem. Mentira, que ontem eu tô no mesmo dia jogando, tá? Só pra vocês saberem que eu não saí do jogo ainda. Vamos fazer uma fornalha aqui. Fogueira, né? E vamos depois pras radiações. Isso aí, bom, a gente tá... Eu tô aqui, é... No PVE, galera. Pra aprender as coisas. Depois a gente vai pro PVP, tá? Relaxa. Relaxa. Tá. Product. Hum. Que é? Eu quero carne. Eu quero... Senho de madeira. Ué? Ah, não. Já tá aqui a madeira. Cook. Ele vai dar carne, né? Não. Um minuto... Ah, não, né? Isso aqui ia ser um minuto pra... Tem que esperar aí terminar. Peraí. Cancelar. Ah. Cook. Dá pra sair daqui e deixar cozinhando? Dá. Comer pouco, galera. A comida é 500, né? A base tá zoada assim por quê, cara? Por que que a base tá zoada assim? Eu precisei... O que que é isso aqui? Ah, é o armário, cara. Precisa de mais madeira. Bom, vamos pegar madeira... Enquanto eu tô fazendo comida aqui pra encher nossa vida... E colocar o armário que deve ser igualzinho o Rust, mano. É, é, é. É copião. É copião. China é copião. Ah, tudo bem. Eu concordo plenamente. Copiar, galera. Pode copiar. Sabe por quê? Porque esse desgraça aí do Rust não querem fazer pro celular. Então se alguém fizer pro celular, nem vem chorar, né, mano? Não vem chorando. E os caras tão fazendo coisa que você não teve coragem de fazer, né, mano? Eu não sei como vai ser a monetização desse jogo, tá? Aparentemente, talvez roupa ou alguma coisa assim. Mas não sei como vai ser a monetização. Como que... O que que a gente vai ter que pagar? Tomara que não seja peito win. Porque ter o peito win vai matar o jogo. O único problema que eu tô achando é que temos informações de outros servidores que a gente não tá, mano. Ainda faltam algumas teclas pra eu configurar, por exemplo, aí... Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Não sei o que que é isso, mano. Ah, o cara tá me mandando fazer coisas que eu já fiz, cara. Tá atrasado aí o joguinho. Mas se é pra fazer, eu vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer essas porcarias todas aí. Porque não tá escuro no... De noite, né? Preciso de mais foundation aí, cara. Vamos, vamos, vamos construir, vamos construir. Vamos construir o que que tá pedindo. Tá pedindo pra fazer mais duas foundation. Duas foundation aí eu faço, tranquilo. Ah, sete... Aí. Agora o wall, né? Talvez a gente ganhe alguma coisa. Não sim, ele tá pedindo sete, mano. Eu vou fazer mais duas aqui, vai. Só pra fazer. Build door. Tá. Mais door. Tudo que já fizemos. E ceiling. É do zero, né, cara? Tudo que já fizemos. Foi? Ué, eu ganhei um sleeping bag? Não, eu não ganhei ele. Tá dizendo que desbloqueou, mas eu já tinha desbloqueado já essa porcaria aí, mano. Já fiz, cara! Porra, dá pra tirar o sleeping bag ou não? Rename... Não. Give a present. Ah, a porta tá fechada sozinha. Ué! Esse aqui já veio com código, mano? Já... Como assim? Já veio com senha e tudo, véi. Bom, agora a gente tem que buscar radiação, mano. Mapa... Eu não configurei mapa ainda, né? Olha só. Se eu clicar aqui, o que que acontece? Hum... Eu acho que eu achei um jeito legal. Peraí, galera. Falei que ia achar algum jeito legal, galera. Então, achei. Ó. Mapa. Vamos ter que ir pra radiação. Pra Abandoned Factory. Aí, ele abre e fecha o menu aí, cara. Ah, cama. A cama tá na minha mão. Cara, eu tô viajando hardcore, hein, galera. Desculpas. Peço desculpas. Eu peço desculpas, hein. A cama tá na minha mão, mano. Era com cadeado, quer dizer que... Você não pode perder. Tá, outra cama, beleza. Armário. Ganhamos armário. A gente tá ganhando coisas e eu tô... Nossa. Aí, não vale nem jogo. Fica me dando coisas assim. Views. Confirmar. Ganhei madeira, code lock. Bom, vai pra usar o code lock. Olha. Peraí. Ganhei o workbench. Aí, aí tô ganhando tudo, cara. Tá, por que que tá aberto? Por que que ela não tá vermelha? Hum? Change. Eu não sei por que que tá verde, galera. Será que lá de fora também tá verde? Não, lá de fora tá vermelho, mano. Como que é? Place workbench. Vamos lá, workbench. Working bench, galera. Que uso, velho? Preciso de pedra pra reparar. Entendi. Tá, qual as missões? Qual as missões? Learn simple revolver. Peraí. Open your bag. Use. Hum. Go to craft. Ué, cara. Ele me deu uma pistola já, mano? Aí, aí, aí. Tá de saca, né, mano? Aí, tá de saca, né, irmão? Esse cara tá de saca, mano. Tá de saca, mano. Armadura. Armadura. Um monte de coisa que a gente tá ganhando. Olha só. Preciso de raid. Eu tenho um monte de raid, hein? Mas beleza, vamos primeiro Usar a roupa Gear Gear Fechou Qual a próxima missão? Aqui a gente tá fazendo missões aí Equipe Simple Revolver Já fiz tudo E aí, o que mais? Tá bom? Ah não, não equipei Simple Revolver Find Iron Mine Find Sufo Mine Eu já fiz tudo isso Find Nettlers Deixa eu ver O mapa eu vou marcar aqui a nossa casa Que tá aqui, ó Beleza Ó, pistola Working O armário tá working, galera Fechou Temos que seguir os passos, galera Agora eu tenho que achar pedra e sei lá o que Se for Então Vamos lá, né Vamos que vamos Stone, stone, stone Agora a casa tá marcada com armário Entendi Entendi Isso aqui stone Temos que achar iron Já que a gente tá ganhando coisas Então nem precisa se esquentar com isso Não gostei, mas tudo bem Deveria deixar a gente sofrer, mano Mas como é que para noob Quem nunca jogou Tá Easy pease Sufo Tem azul lá O que que seria azul? Azul Olha, tem Tem Meio que laranja Amarelo E azul Olha as missões aí, cara O que que é Find Nettlers aí? O que seria Nettlers, galera? Será que é cogumelo? Stone não precisa, mano Não é stone que a gente tá procurando O azul é stone Agora achamos Sufo Achamos iron Achamos Sufo O Nettler seria o que? O cogumelo Vamos achar cogumelo, então Só isso que faltou aqui, galera Cogumelo Ou berries Berries Já pegamos isso aqui, ó Tô comendo agora Deve ser cogumelo Aí tá vendo Que aparece de outros servidores Quem tá matando quem? Olha lá Knock, kill Esse aqui é macho, mano O que seria Nettler? Nettles Nettles Aparentemente Nettles é planta, mano Deve ser aquele negócio de fibra Tá cansado, é? Vambora Deve ser o lag Bom, onde que fica A usina? É, não É por aqui Por aqui Tamo saindo Saindo, saindo Vamos pra usina, né, mano Tamo saindo Pra sair Vamos pra usina Aproveitar Vai cá Descer Cadê as plantas? Cadê as plantas? Tem Precisamos achar plantas, mano Será que ele nada aqui? Aí, ele nada, hein Vai debaixo da água Em cima da água Mais d'água Belezura Eu tô curtindo até agora Deixei a opinião aí O que vocês estão achando do jogo até agora, galera? É, o cara fez um negócio de rust aqui, caralho Que isso, mano? Tá no PVE Não precisa fazer tudo isso, não Vai querer uma sentry? Sentry no PVE, tá certo Tá certo, meu amigo Cara, não tem plantas Fibra não tem, mano Um monte de copitos aqui Abandoned Abandoned Factory Não dá pra dar zoom, não Vem por aqui Ah, tem plantas mais pra frente, galera Acho que deve ser aquilo lá o objetivo Põe nutlers aí Vou pegar cogumelo Pra não ser pra que serve Vamos pegar E aí Barril Podia colocar barril Igual no No rust, né, cara? Um monte de barril na estrada Aqui por aqui Cadê essa usina, mano? Dá pra subir aqui? Vixe Olha lá, os BR aí Pra dominar tudo Não sabe jogar tranquilo, não Tem que criar encrenca, né? E aí? Não posso correr aqui Nossa senhora Me machuquei, mano Essa escada ficou meio ruim, cara Porra, abandono Factory aqui, mano Cadê? Olha, aqui, mano Vai pra cá Hum Interessante Tem um cara que construiu uma casa aqui do lado Eu não sei se tem como tirar as coisas na casa Isso aí é... Será que tem radiação aqui, mano? Será que tem radiação? Não quero nem saber Eu vou lá Eu vou lá pra ver Galera, na hora que eu chegar Num nível aceitável assim De tecnologia Essas coisas aí Eu vou mudar pro PVP, tá? Não se preocupe Aqui, aqui A gente tá pra... Ué... É pra quebrar alguma coisa? Não, a gente tem que saber Onde que tão As caixinhas, mano Isso aqui parecia muito Caixinha, cara Como que eu lute aqui? Não, será que alguém já luteu tudo? Deixa pra gente ver Deixa pra gente ver Como que é lute, mano Ah Os caras aqui, ó Machado Machado avançado, mano Como que o lute da usina, hein, galera? Será que ele corre mais rápido? Não, ele já tá correndo Que droga Alguém deve ter luteado tudo, mano Tem até o cartão Nossa senhora Uma cópia descarada Do Rust aí, mano Mas aí é... Caraca, cara Chinês é... Chinês é louco, mano Tem um maluco correndo aqui Ele tá correndo Tá, tá lagado Você que tá roubando tudo o lute, hein, mano Deixa eu ver como que é Não tem nada Já lutearam tudo aqui, mano Que isso? Que base ferrada aí, cara? O cara tem fornalha e tudo, mano Tem suforro aqui, hein Vamos roubar O que é isso, cara? O que é isso, cara? Claim? Bom, galera Aparentemente a gente chegou atrasado E não achei nada Nessas... Olha o Free Fire aí, ó Esse negócio de kill head, headlock Aí é chato, hein Nada Cara Ele tem que chegar logo no Brasil Esse negócio Aquele barril Será que é barril pra quebrar ou não? Se alguém souber como que é lutear nessas... Nessas militares aí Me avise aí, galera Aqui, barril igual esse aqui Eu acho que deve ser, hein Tá copiando o Rust É, eu falei, mano Que isso, cara? É igualzinho o Rust Bom, é isso aí, galera Vou procurar esses needles aí Que ele tá procurando Tá querendo Nuddles 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 Nettles Aí Volto pra base E no próximo episódio A gente vai começar por ali Pra ver o que a gente pode fazer Beleza? Grande abraço Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você não é inscrito Deixe suas dicas aí E me siga no Facebook O link está na descrição Live todos os dias E seja feliz Transcrição e Legendas por Querida Criança